E aí galera, beleza? Bem-vindos de volta aqui no canal, quem fala com vocês é o André. Estamos de volta aí com Rise of the Tomb Raider. Vamos ver aí o que a gente vai ter que fazer agora, né? Chegamos aqui por baixo do observatório, lá onde está o Jacob, a filha dele e a galera dele lá. Eu achei que nós vamos encontrar aqueles imortais lá, né? Não sei não. Mas vamos lá. Falando para você, que negócio está esquisito. Aí, aí, aí. Vamos embora. Deixa eu ver onde... Ah, tem que chegar ali. Nossa, o caminho para os imortais, hein, meu? Estou louco, então. O que tem aqui do lado de cá, vai chegar ali, né? O portão não abre mesmo, vamos chegar aqui, então. Deixa eu já me precaver aqui. Eu tenho que fazer... Deixa eu ver, flecha. Tem bastante? Tem bastante, hein? Nossa, tem bastante já. Tá cheio. Bom, vamos lá. Será que é só pular aqui? Lá, vamos pular. O chão tá quebrado, parece? Não, tá não. E aqui? Vixão, vamos pular lá. Cada vez se afundando mais. Aí, aí, aí. Deixa eu ver. Deixa eu dar um lado lá em cima. Nossa, até arrepio, cara. Vou pular de novo. Opa. Desce devagarzinho. Beleza. Tem que ir atrás. Não tem nada. Vamos lá, chegamos a algum lugar que eu acho que eu não queria chegar. Caminho dos Imortais. Nossa. Vejamos como essa coisa funciona. Não quebra a cabeça aqui, então. Tem que pular ali, será? Vamos pular. Não! E agora? Ah, vou puxar aqui. Vamos ver. A cordinha. O que é pra fazer? Tem que subir ali? Vamos puxar tudo aqui. Deixa eu ver se aqui não chega. Ah, é só que é lá pra gente subir lá, eu acho. Vamos pular aqui pra ver. Uhul! Nossa. E agora? Deixa eu pensar aqui. Posso pular ali? Pular, vamos ver. Ixi, é agora, hein? Eu não quero ir agora. Tem que chegar a algum lugar, mas não sei aonde. Ah, vamos pular ali, peraí. Vai! Uhul! Aí, mulher. E agora? Nossa, mano. Deixa eu voltar aqui. Agora eu tô perdido. Espera aí, espera aí. Ah, antes eu tenho que fazer rodar o negócio. Deixa eu voltar lá, peraí. Nossa. Deixa eu rodar aqui pra ver. Pronto, eu rodei. Agora. Nossa. Só consigo grudar lá depois, mano. Puxar aqui também. Puxando, puxando. Eu tenho que chegar ali em cima. Deixa eu ver onde eu tenho que chegar. O que é aquilo, será? Cadê? Será que aquilo é isso? Vamos pular aqui. Ah, vamos puxar aqui. Acho que é esse aqui que eu tava olhando. Vamos pular aqui, mano. Ah, pra eu me pendurar nele. E agora? Será que tá certo, hein? Nossa. Vou puxar mais um aqui, peraí. Que trampo, cara. Vou puxar esse aqui de novo. Pra ver. Nossa. Agora foi, né? Mexi esse aqui. Será que tá certo? Vamos dar uma puxada nesse aqui. Vamos ver se ele vai puxar. Peraí. Ih, puxei errado, será? Nossa. Não, tá beleza. Aqui eu vou dar uma puxada mais forte agora. Quer ver? Peraí. Agora. Puxar. Acho que vai rodar legal. Eu acho. Rodou nada, velho. Vamos tentar, então. Vamos subir de novo. Peraí, figo. Peraí. Pronto. Aqui eu já consegui. Ah, cara. Será que... Hum... Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Peraí. Cuidado, velho. Nossa, tá canelada, velho. É, mas não vai dar... Bom, deixa eu dar uma puxadinha de leve aqui. Vai. Muito não. Muito não. Tá bom. Nossa, foi muito. Será? Peraí, foi muito, cara. Vamos ver. Devagar, devagar. Ah, vai assim mesmo. Vamos ver. Morrer, põe na volta de novo. Sobe. Ufa. Vamos arriscar, né? Uuuuh. Não, pulei errado. Que burro. Dá zero pra ele. Vamos lá de novo. Vamos pro Beleleu. Vamos lá. Tem que subir ali, ó. Cai naquele lá. Aí, mas sabe como o negócio tá errado. Aí, caramba. Deixa eu chamar uma vez. Aí. Chique. Agora é só da gente pular aqui e grudar. Aí. Fica aí. Certinho, cara. Vai. Beleza. Beleza. Ô, louco, caramba. Estou bem no meio aqui pra não errar, né? Vai. Ufa. Caramba, que trampo, mano. O que tem que ir? Ah, tá trancado. Só preciso destravar o mecanismo. Então vai. Doideira, cara. Ué. E agora? Tem outra tranca do outro lado. Nossa. Mais uma do outro lado. Como que eu vou fazer? Vou voltar lá de novo. Ah, tá. Não. Beleza. Bora. Vai, 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 vai. Tudo aí? Ufa. Vambora. Caramba, que dispositivo louco, mano. Tem na hora pra pegar aqui? Não. Vamos lá. Nossa, e agora, hein? Olha onde pisa, velho. Você me estressa desse jeito. Ai, 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 ai. Vamos ler um bang aqui. Os mongóis destruíram tudo e a cidade afundou no gelo. E agora, onde que a gente vai? Vamos cortar aqui. Opa. Não, não entra aqui. Tem que subir lá. Mas como que vai subir? Nossa, mano. Vamos. Vamos do outro lado lá, né? Pera aí. Nossa, vai estar rodando o bang aqui. Vai ser difícil, hein? Ixi. Vamos ver se consigo. Vai. Uuuh. Cê é louco, mano. Vai, gruda. Ó, chegamos. Vamos subir. Sobe. Isso. Mas deve passar por aqui, né, meu? Nossa, cara. Não deu ainda. Bom, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tem que subir lá no topo, cara. Vou pegar uma carrona aqui. Vamos ver, vamos ver. Vem, 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 vem. Tem que pendurar ali, ó. Deixa ela aparecer aqui. Vem, vem logo, meu. Agora, hein. Vem, tá vindo. Vixi. Vai, grudei. E aí. Agora temos que subir em uma dessas aqui que tem escadinha aqui, ó. Vai, vai. Vamos subir. Tem que ser devagar, sem pressão. E agora? Vixi. Vou pegar uma maior, né? Cadê aqui? Vamos subir nessa aqui, ó. Tá vendo? Que susto. Paciência, Laura. Calma. Agora. Agora. E aí, moleque. Vai cair, não? Vixi, tem que voltar naquele lá agora. Esperar rodar. Calma. Calma. Dava tempo ali, cara. Vai, 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 vai. Agora, 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 agora. Ih. Nossa, cara. Que negócio tenso. Agora, a gente tem que subir lá naquele esquema ali, ó. Pula. Aê, moleca. Vamos escalando de boa. A gente tem que subir ele agora. Vai, cuida aí. Oh, chegamos. Tá louco, cara. Agora é só vir aqui. O que a gente tem que ir? Só preciso chegar ao topo agora. Preciso ir no tempo certo. Vai. Aê, chegamos. Tá louco. E agora, hein? Vamos ler o bagulho aqui? Treinamento clássico. Aumento para três o número de flechas que podem ser disparadas rapidamente sem puxar da aljava. Aê. Pegar aqui. Tem um negocinho aqui. O que mais tem? Tô querendo pegar coisa aí. Quero mais coisa. Dá um esqueminha aqui. Temos que subir ali. Vamos aqui primeiro, né? Ah, não. Tem que soltar flecha aqui. Pera aí. Cadê? Aqui uma. Vamos jogar duas aqui. Ai, caramba. Tem que encher o... Uma aqui e outra aqui embaixo. Ah, de cima sai. Esqueci, mano. Depende da situação. Ela não fica tudo, né? Nossa, e agora? Lançar uma ali? Uma ali e outra. Deixa eu ver. Eu tenho que subir lá? Sei lá. Onde que eu tenho que ir? Vamos lançar outra aqui. Não sei onde vai. Não tô enxergando nada. Beleza. E agora? Vamos pular. Ai. Ela flutua no ar, cara. Que louco, mano. Nossa, mais ali agora, né? Vamos lá. Vamos aqui. Ixi. Ah, vai ficar. Tá na frente. Beleza. Pula. Pode segurar. Ha. A bicha... Nossa, flutua, velho. Vai, sabe? Opa. Chegamos aqui agora. A cidade antiga está perto. O caminho dos imortais. Será que alguém me descobriu já? Ai ai ai. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra me pegar por aqui. Tem uns par de bagulheiros que vão pegar. Lara, estamos na montanha sobre a geleira. Estão vendo a trindade? Sim. Eles começaram as operações. Estão entrando na cidade agora. Escuta, Sofia. Não os ataque antes da hora. Vou dar algum tempo a eles. Falo com você em breve. Quem é esse caçador, hein? Vamos lá. Vamos descer aqui. Puxei já disso aqui. Vamos lá. Vamos se enfiar aqui, né? Não sei se vai dar algum B.O. Agora vamos correr. Grude aí, grude aí. Nossa. Um barulheiro estranho. Ixi. Nossa. Nossa. Tão novos caras, velho. Você é louco! Nossa! Aqui que eu vou ter que enfrentar, hein, meu? Vamos devagar, né? Tem que subir ali, ó. Eita! Nossa! Quase que foi, hein? De novo! Deixa eu andar aqui entre os negócios, não dá pra subir, não. Ai ai ai! Bora! Vambora que não tem jeito com o voltamento aqui pra frente. Tô lotado! Nossa! Vamos subir aqui, né? Vamos lá! Nossa, os caras tão... Nossa, tô perdido de cara desses caras aí, ó! Só tô pelas beiradas aqui. Nossa, cara! Que loucura! Vai subir, será? Vai descer! Vamos continuar aqui, né? E agora? E agora? Ah tá, tem que subir. Eu acho. Mas onde ela tá se enfiando, brother? Cuida aí, gruda, gruda, vai errar não! Nossa! Montar acampamento aqui, né? Você é louco, velho! Galera, vou montar acampamento aqui e vou finalizar o vídeo aí que agora vai ser osso, hein? É... Se você gostou do vídeo, então, favorite o vídeo, deixe seu comentário. Deixa um like aí também, clicando no gostei, dando joinha pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Compartilhe nas redes sociais aí e se você ainda que não se inscreveu, se inscreva aí, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!